O nosso Cachoeira, que foi o bairro onde a gente cresceu, né? E minhas lembranças são até mais do Cachoeira, porque eu já tava ali pra 8, 9 anos de idade, quando a gente se mudou pra lá, então as lembranças são mais completas, assim. E foi onde, enfim, nossa casa foi uma das primeiras de lá hoje. Moram, sei lá, deve morar umas 100, 200 mil pessoas lá já, e a nossa casa foi uma das primeiras, assim. E das brincadeiras de lembrança que eu tenho, assim, de afeto, é que a gente, como não tinha, demorou muito pra ter asfalto lá, porque era uma área de manancial da Cantareira, então rolou um processo burocrático, onde os donos dos terrenos que vendeu pra gente teve um problema com o Ibama, e aí, enfim, tivemos que sair de casa, e quando voltamos, mesmo ficando sem asfalto, a gente acabou montando vários campos de futebol, assim, porque não tinha muitas casas, né, e a gente jogava a bola lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.